E aí mano, se tu não sabe o que assistir ou tá cansado de pegar anime ruim, então hoje eu trouxe 5 animes de romance de colar que você vai gostar muito, provavelmente. E só avisando mano, antes de começar aqui, que nessa lista tu não vai encontrar animes manjados, que tu talvez já assistiu, tipo Douradora, 3D Canojo e... Sei lá, deu um branco aqui. Eu tentei trazer animes bem menos conhecidos pra tu sair desse vídeo tendo o que assistir, beleza? A meta de likes é um like pro cada anime de romance que tu começou a assistir achando que ia ser bom, mas foi ruim pra carai. E se tu gostar desse vídeo mano, não esquece de se inscrever pra me motivar a trazer mais vídeos. E mano, na moral, assiste até o final porque eu vou colocar o anime da Thumb em algum momento do vídeo. Agora sim mano, eu não gosto de ficar enrolando no começo, então vamos começar. Bom cara, esse anime segue a história da Futaba. Basicamente no ensino fundamental ela mijava um tang por um moleque chamado Tanaka Kou. E num dia quando os dois tinham combinado de sair, ela descodiava todos os garotos e o Tanaka acabou ouvindo isso. Para de encher o saco meu irmão, eu odeio todos os garotos. Então depois disso, ela ainda fica esperando ele no lugar que eles tinham marcado de se encontrar, mas ele não vai, tá ligado? E ela acaba descobrindo que ele mudou de escola, mas então, como um bom e velho anime de romance que tem time skip, três anos se passam e ela agora tá no ensino médio e ela mudou totalmente os seus hábitos, passando a nuagem de uma forma feminina e pra não ficar dando inveja nos moleque e nas minas, tá ligado? Até que... Enquanto ela tava andando pelos corredores da escola, ela vê um moleque muito parecido com o cara que ela gostava no passado. E adivinha só mano, era ele mesmo. Mas ela pensa que se enganou porque quando ela vai atrás dele, ela vê um moleque chamando ele de Mabuti, sendo que antes o nome dele era Tanaka, tá ligado? Então quando ela tava voltando pra casa, toda decepcionadinha, tadinha, ela vê o Mabuti de novo. Inclusive o cara tava andando na frente dela o tempo todo mais fora, depois de um tempão que ela foi notar que ele tava ali, tipo, ah, como assim mano? Então ela vê que ele entrou num lugar que os dois, né, no caso ela e o Tanaka, tinham ido pra fugir da chuva no passado. E lá ela descobre que o Mabuti realmente é o Tanaka, mas agora ele tá diferente. Porque agora ele é sombrio, esse sad boy. E ele diz que antigamente ele também gostava dela, mas agora tá tudo no passado. E a história basicamente vai começar a partir daí, mano. Então mano, se tu quer um bom anime de romance, cheio das relações muito dramáticas e muito top, então pode assistir esse anime aqui, cara. Depois de terminar o anime, ainda tem mais dois episódios extras, que são tipo um OVA, que vão dar um complementa mais pra história. Eu recomendo dar uma olhada nesse anime, cara. Esse anime é ó, a delícia. Pode assistir sem medo que você vai gostar, provavelmente. Esse anime vai começar falando da vida da Kotora. Basicamente, desde que ela nasceu, ela tinha um poder de ler mentes, tá ligado? Só que esse poder aí sempre fez todo mundo odiar ela. Isso porque ela não sabia controlar direito esse poder. E pra ela, conseguir ler mentes era como se fosse algo normal, como se todo mundo pudesse, tá ligado? Só que não. Então isso fez as pessoas começarem a querer se afastar dela, tá ligado? Ela só queria ajudar, mas acabava fazendo alguma cagada. Tipo, terminando uma amizade sem querer, alguma coisa assim, tá ligado? Então por causa de coisas assim, ela acabou ficando sem nenhum amigo. E o ápice disso tudo foi quando ela foi pedir atenção pros pais dela. Só que digamos que ela acabou pedindo de um jeito um pouco errado, né? É só um pouquinho? Ei, papai, vamos brincar? Bora jogar um Free Fire junto? O que você acha? Ah não, filhão. Não tenho compromisso aí. Foi mal. É, eu também tenho. Ah não, papai. Você prefere sair com uma mina aleatória do que brincar comigo? Estou triste. E mamãe, tu vai sair com um cara aleatório? Isso não é justo. Eu quero brincar. Pera aí. É o quê? Coitada dela, mano. Ela só queria atenção, mas acaba dando toda essa treta aí, tá ligado? E depois disso, a vida dela desmoronou completamente. Até que no futuro, ela vai pra outra escola como uma aluna transferida. E lá sim, que o anime começa de verdade. Finalmente, mano. Porque você é louco, esse comecei aí é muito sério, mano. Não gosto. E lá, ela vai conhecer o Yoshihisa, cara. Que é um cara cheio de pensamentos pervertidos. Em vez de querer fugir dela ou se distanciar dela, ele vai começar a tentar se aproximar dela. Em vez disso, tá ligado? E ele até chega a descobrir esse poder dela. Só que em vez de se afastar, ele fica puto. Porque agora ele vai ter que começar a esconder os pensamentos mais 18 perto dela, tá ligado? E basicamente, a história começa a partir daí, mano. Com ela tentando se relacionar com esse cara. E ao mesmo tempo tendo que lidar com ele pensando naquelas coisas, tá ligado? E bom, mano. Acho que não tem muito mais o que dizer sobre esse anime. Pode assistir que eu acho que você vai gostar. Fujita é um estudante do terceiro ano do ensino médio que tava vivendo de uma forma bem aleatória. Ele não tinha nenhuma expectativa pro futuro, tá ligado? Parece até eu, mano. Certo dia, ele tava andando na rua e ele vê uma colega de classe dele entrando em uma loja. E quando ele chega perto, ele vê que essa loja não era uma loja. E sim, um estúdio de dança. E quando ele se aproxima pra dar uma olhada, chega uns delinquentes achando o saco dele e pedindo dinheiro emprestado. Tá ligado? Emprestado, se é que me entende. E quando eles veem que o cara não tem nada, os caras ficam zoando ele ainda, mano. Pô, véi. Deixa o cara ser pobre aí em paz, caralho. Até que chega um cara de moto do nada e bota eles pra correr, tá ligado? E ele praticamente arrasta o prota pra dentro do salão. E chegando lá é que a gente descobre a identidade dele. Ele é o Sengoku, um dançarino profissional. E a gente conhece os outros personagens da história. A Tamaki e a Shizuku, que é colega de classe dele. E o Sengoku já chega dando um socão na mandioca do protagonista pra ele arrumar a postura dele, tá ligado? Comigo é assim mesmo, meu nó. Se quiser aprender a dançar, vai ter que aprender do meu jeito, mano. Eu vou tomar nas bolas, que é assim. Ai, minha bola, mano. Então após alguns acontecimentos na história, o prota vai pra casa e coloca um disco de um campeonato de dança que o Sengoku tinha participado. E ele gosta tanto desse esporte que ele volta lá pedindo pro Sengoku ensinar ele a dançar. Só que tinha um problema. Porque as aulas de dança desse lugar eram muito caras, tá ligado? Ai, mano, me treina aí na moral de pagamento. Eu posso lavar a louça, posso limpar o salão, posso até mesmo dar uma sugada. E depois desse diálogo estranho, o Sengoku decide ensinar um passo de dança pra ele, chamado Akasha. E ele diz pro protagonista treinar esse passinho até ele dizer chega. Mas então, porém, ele acaba pegando no Sony. Quando ele acorda, ele vê que o protagonista ainda tava lá treinando. Sim, o cara ficou literalmente a noite inteira treinando, tá ligado? Ele nem percebeu que era de manhã, basicamente. O protagonista ainda pede pro cara ensinar o próximo passo pra ele depois disso. E a história vai continuar com o protagonista conhecendo esse esporte. E, mano, se tu tá procurando um anime bem diferentão, tá ligado? Então pode dar uma olhada nesse aqui, velho. Tipo, eu nem gosto de dança, tá ligado? Não tenho interesse por isso, mas mesmo assim eu gostei desse anime, mano. Então mesmo que você não tenha interesse por esse tipo de esporte, esse tipo de anime, ainda assim, coloca ele na sua lista pra assistir, mano. Vale a pena. Tá procurando um anime onde são vários personagens, cada um mais louco que o outro, vivendo em grupo, tipo Sakurasou. Então esse anime é pra você. A história vai começar do ponto de vista do Usa. Basicamente, cara, os pais dele começaram a trabalhar numa área diferente. Por causa disso, ele decidiu começar a morar sozinho. E ele tava todo animadão por finalmente poder morar sozinho, tá ligado? Que pra mim é uma coisa meio burra. Tipo, não sei qual que é a graça de morar sozinho, mano. Mas enfim, né? Continuando. Ele tava passando por uma região cheia de casa antiga. E ele tava feliz achando que não ia encontrar ninguém estranho nessa área até aqui. Ele passa por uma escola e quando ele vira a esquina, tinha um cara suspeito encarando a escola, mano. Claramente, um pervertido pode chamar a polícia. E não é que aparece um policial ali mesmo. Então quando o protagonista chega no dormitório dele, ele fica impressionado com o tamanho do quarto dele. Mas é óbvio que tava bom demais pra ser verdade, né? Porque na real, ele vai dividir o quarto com aquele cara pervertido de antes, mano. Tem até uma coxina ali pro quarto ficar dividido, ó. Mas o protagonista não gosta muito dessa ideia de ter que morar com aquele cara. Que inclusive parece um clone do pai da Rory, mano. Olha isso, velho. Tá, não parece um clone, mas é parecido, velho. Então ele liga pra falar com a mãe dele. Aí, mãe, eu não gostei desse lugar, não. Quero morar em outro lugar, por favor, me tira daqui. E quando o protagonista decide vazar dali, ele se encontra com a Hitsu, a mina da qual ele mija um tangue na escola, tá ligado? E depois de descobrir que ela mora ali, ele decide ficar por ali mesmo, tá ligado? E a partir daí, ele vai tentar se enturmar com ela. Só que no começo, ela não liga pra ele. Tanto que ela chega até a bater nele porque ele invadiu a área feminina, mano. Basicamente, esse dormitório é dividido em três partes, tá ligado? A área das mina, a área dos caras e a área livre. E mais tarde, quando o protagonista sai de casa, ele encontra a Mayumi, uma mulher muito sem noção que vai ficar brincando com ele, tá ligado? Ela também mora nesse dormitório. E por causa desse encontro com ela, o protagonista vai conseguir se aproximar da Hitsu, já que entre várias aspas, ele salva ela e a Mayumi. E a história vai começar a partir daí, mano. A história desse anime se passa em um mundo futurista, no ano de 2063, e conta a história da Hitomi. Basicamente, cara, ela é uma mina muito sede, não tem muitas emoções, tá ligado? Viva com essa cara de bunda aí dela. Ela é tão sem emoção que ela enxerga o mundo em preto e branco, tá ligado? Até que num belo dia, a protagonista tava lá vendo os fogos de artifício, e a avó dela, a Kuhaku, chega lá dizendo que ia mandar ela pro passado. E é exatamente isso que ela faz, mas antes de fazer isso, ela diz pra protagonista se encontrar com ela quando ela chegasse lá. E mano, resumidamente, nesse mundo existe magia, e a avó da protagonista é uma bruxa, tá ligado? E depois disso, a protagonista acorda num ônibus que tava viajando pelo tempo e espaço, e não muito tempo depois, ela chega no destino dela. Só que não era tão simples assim, tá ligado? Pra sair desse busão, ela tinha que pagar uma taxa pro motorista, sim, mano, o motorista tem esse negócio estranho aí, parece uma jujuba, sei lá, velho. E como ela não tinha dinheiro, ela acaba dando um doce que ela tinha ali pra ele de pagamento, tá ligado? Aí, beleza, quando ela sai, ela começa a cair até parar em um quarto. E de começo, ela não entende nada do que tava acontecendo, até que ela olha pro calendário e vê que tá no ano de 2018, na época que a avó dela ainda era adolescente, tá ligado? Então, avançando um pouco na história, ela conhece umas minas que levam ela pra uma loja de magia, que era administrada pela família da avó dela. E chegando lá, ela pergunta sobre a avó dela, mas uma mulher, que eu acho que é a mãe dela, não sei, diz que ela tava na Inglaterra pra estudar magia. E depois de mais alguns acontecimentos na história, a protagonista vai conhecer o Aoi, que é o moleque que vive no quarto da onde ela tinha caído antes, tá ligado? E por algum motivo, ele é a única pessoa desse mundo que consegue fazer ela enxergar as cores de novo através dos desenhos dele. Então, a história vai começar com esse mistério aí, tá ligado? Do porquê que a avó da protagonista enviou ela pro passado e o anime vai começar a se desenvolver a partir daí. E bom, mano, antes de acabar, eu queria fazer uma menção honrosa aqui, rapidinha, de três animes que também são muito bons e são de romance escolar, tá ligado? Sukiteli Nayo, Lovely Complex e Tsuki Gakirei, mano. Esses três animes aí, véi, ó. Show de bola, mano. Pode assistir que você vai curtir também, beleza? Então é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Deve estar aparecendo aí na tela o último vídeo que eu postei aqui no canal, mano. Assiste lá se tu quiser, porque isso vai me deixar bem felizão, tá ligado? E, mano, já que tu chegou até aqui, deixa um like aí e se inscreve no canal pra eu continuar motivado a postar vídeo, beleza? Então é isso, mano. Valeu, falou!